Tá estudando pra concurso e tá sofrendo com raciocínio lógico? Já deixou de se inscrever no concurso porque caía essa matéria? Então, vem comigo até o final, que a tua ideia vai mudar com esse vídeo. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, eu ajudo meus alunos a aprender raciocínio lógico de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. Nesse vídeo, você vai ver o RLM definitivo. Tudo o que você precisa pra gabaritar todos os concursos de raciocínio lógico. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, as notificações. Por quê? O primeiro passo pra você aprender raciocínio lógico de verdade é estar inscrito aqui no nosso canal. O segundo passo vem comigo até o final, que eu te falo. Porque todo dia tem vídeo novo no canal. Então, se bora e deixa anotado, todo domingo tem um aulão às 8 horas de raciocínio lógico ou matemática. que a gente vai alternando. É o dia da matemática e do raciocínio lógico para concursos. Pra começar, baixe o material aqui da aula, tá? Que assim, automaticamente, você já entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Show de bola? Então, se bora lá, ó. RLM definitivo. Saiba tudo para gabaritar todos os concursos. É um aulão de RLM, de raciocínio lógico para concursos, né? Então, se bora. Mas, Renato, eu não sou capaz de gabaritar. Isso é muito... Eu nunca aprendi na vida. Eu já desisti de fazer concurso por conta disso. Então, vê o que a nossa aluna, Luciana Brandão, mandou para a gente após usar o método MPP. Vamos lá? Quero compartilhar a minha alegria por conseguir, depois de dois anos, gabaritar uma prova de matemática. Antes do MPP, eu não passava dos 50%. Acertar 100% foi algo espetacular para mim. Está aí, ó. A transformação aí. Qual é o lema aqui? Quem é da família MPP sabe o lema. Qual é o nosso lema? O impossível é possível. Por quê? As pessoas vêm para a gente antes de conhecer o método e, porra, acho impossível gabaritar. Está aí, ó. Luciana, gabaritou. O MPP está fazendo realmente a diferença na minha vida de concurseira. Tenho muito a aprender, mas em breve virei aqui para dar o depoimento da minha aprovação. Se Deus quiser. Obrigado, 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 tio Renato, tio Marcão. Show de bola, né? Então, eu tenho certeza que o próximo caso de sucesso será você. Assim como a Luciana, que antes não passava de 50%, depois conseguiu do método 100%. Eu tenho certeza que qualquer pessoa é capaz de gabaritar matemática com o método da MPP. Se bora lá. Vamos lá. Fazer a próxima. Aqui está meu Instagram e minha página. Tudo bem? Troca o like e sigo de volta. Aqui está do Marcão. Vamos fazer o Marcão chegar a 10 mil. E se bora lá. Vamos lá. Primeira questão. Vou começar lá em cima já, hein, cara. Vou começar com uma questão de análise combinatória, meu irmão. Que tu acha que sofre e tal. Vamos ver aqui. É legal. Se bora. Dez amigos, entre eles, Mário e José, devem formar uma fila para comprar as entradas para um jogo de futebol. O número de diferentes formas que esta fila de amigos pode ser formada, de modo que Mário e José fiquem sempre juntos. É igual a... Aí você vai virar para mim e vai falar, meu Deus. Deixa eu aparecer aqui embaixo. Você vai virar para mim e vai falar, meu Deus. Calma aí. Deixa eu voltar. Subir aqui. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Você vai virar para mim e vai falar, meu Deus, Renato. Eu não sei fazer essa questão. Eu vou falar, você sabe. Ah, você sabe. Mas sabe mesmo, galera. Vai aprender agora, tá bom? Galera. Primeira coisa. Como é que eu sei que o problema é de porcentagem mole? De análise combinatória? Olha só. O que eu acabei de ensinar, eu não te falei o que era. É o método dos cinquenta. Por que o método dos cinquenta? O que é o método dos cinquenta? É a primeira coisa que nós ensinamos no método do MPP. Por que? Só de sublinhar, você já resolve cinquenta por cento da questão. Acabei de sublinhar. Por que eu sei que isso é análise combinatória? Porque ele quer uma fila, toda vez que quer colocar em fila, o problema é de permutação. Tá legal? Tudo bem? Toda vez que quer colocar em fila, o problema é de permutação. Ok? E segundo, ele falou aqui que eles têm que ficar juntos. Quantas maneiras, o número de diferentes formas, o número de maneiras. Toda questão que pede isso é análise combinatória. Daí, o que eu vou fazer? São dez amigos e tem o Mário e o José. Pega o Bisu, sempre que eles falarem juntos, quem ele falou que está junto, eles vão formar bloco e contam como uma pessoa. Tá legal? Eles formam um bloco e contam como uma pessoa, sempre. Tudo bem? Sempre. É óbvio, é muito mais profundo, né, cara? Aqui eu estou te dando o que você precisa para resolver essa questão. Passo a passo, treino, eu vou te falar no final como você consegue. Vamos lá. Olha para cá, galera. Vem comigo. O que acontece? Você tem o Mário e o José juntos. Então, vem cá. Vou fazer aqui e eles vão formar um bloco. O Mário e o José. Provavelmente, tu já viu uma questão dessa um dia na vida e ficou desesperado para resolver. Mário e o José. São dez amigos. Dois formaram um só, então sobraram oito. Então, vou botar aqui oito traços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tudo bem? Ok? Oito traços, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O último tem que sair. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Agora, está certo. Agora, cada espacinho desse é uma pessoa. O Mário e o José, eles estão ali na frente, mas eles podem estar aqui o segundo, tá? Eles podem ser o segundo, o terceiro, até o último. Eles não estão na frente. Eles estão ali brincando. E, galera, sempre que você identificar que o problema é de permutação, o que você faz? Ó, identificou que o problema é de permutação, olha o que eu tenho que fazer. Acabei de te ensinar como faz. Permutação, você coloca o fatorial. Tudo bem? Assim, simples. Identificou que o problema é de permutação, coloca o fatorial. Então, você vai colocar o fatorial nos espaços. Quantos espaços eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, né? Então, vai ficar nove fatorial. Mas aí você vai virar para mim e vai falar, não tem essa resposta, Renato. Por que não tem? Porque ele falou que os nossos amigos vão ficar juntos. Só que eles também vão ficar trocando ali. Permutação significa mudar. Eles vão ficar mudando. Então, aqui para eles, tem dois fatorial também. Tudo bem? Por quê? Porque eles têm que estar juntos. Então, pode ser Mário e José. José e Mário. Então, é dois fatorial. Então, a resposta correta qual é? Dois fatorial vezes nove fatorial. Gabarito letra C. Beleza? Aprendeu a fazer? Pega isso, cara. É método, processo, treino. Resolver a questão, habilidade. Toda habilidade é treinável. E é isso que a gente faz no método MPP. Viu? O caso da Luciana. Treinou, seguiu o método, foi feliz. Então, vamos lá. Maria e José. Dois fatorial. Para eles, sempre que falar juntos, eles não definem a ordem. Fatorial nesses caras e nove fatorial. Matou. Dois fatorial vezes nove fatorial. Letra C. Show? Beleza. Eu fiz questão de começar por essa, porque é uma questão que muita gente erra. Eu espero que a partir de agora você não erre muito mais. É óbvio. É muito treino e tal, mas vai chegar. Tudo bem? Então, se bora para a próxima. Siberaldo. Briga com Beatriz. Já vou separar aqui o conectivo. Siberaldo briga com Beatriz. Então, Beatriz briga com Bia. Se Beatriz briga com Bia, então Bia vai obar. Se Bia vai obar, então Beto briga com Bia. Ora, Beto não briga com Bia. Logo, meu Deus, Janato. Eu sempre vi essas questões e fiquei louco para resolver. Porque eu não consigo. Galera, isso daí tem uma técnica. Mas antes da técnica, você tem que saber que nesse tipo de questão, que ele te dá vários conectivos, no final hora, fulano fez isso, você deve assumir que tudo é verdade. Então, eu vou dar uma breve... vou colocar aqui embaixo, dando uma breviada. Beraldo briga com Beatriz. Vou botar Beraldo. Então, Beatriz briga com Bia. Beatriz. Tá bom? Se Beatriz briga com Bia, Beatriz... Então, Bia vai obar. Bia vai obar, eu boto Bia. Tudo bem? Se Bia vai obar... Bia... Deixa eu mudar aqui. Bia vai obar. Então, Beto briga com Bia. Beto. Ora, Beto não briga com Bia. O tio representa a negação, tá? Beto não briga com Bia. Show de bola? Então, Beto. Tudo bem? E aí, a primeira coisa que você deve fazer é assumir que tudo isso é verdade. Lembrando que eu botei a seta porque o símbolo do C, então, é a seta. Tá legal? Assumir que tudo isso é verdade. A partir do momento que você assume que tudo isso é verdade, galera, o que você faz? Vem comigo. Você vai partir para a solução. Você tem uma proposição simples que é verdadeira. Beto é verdade. Aqui está, ó... Não, Beto é verdade. Então, Beto é falso. Tudo bem? Beto é falso. Galera, como resultado... Aí você tem que ter a tabuada lógica do conectivo C, então, na mente. O macete para decorar é... Vera... Qual é o macetão? Para saber... Vera... Fischer... É falsa. Esse é o macete. Vera Fischer é a falsa. Ou seja, V e F dá F. É isso. V e F dá F. Ou seja, o resultado só vai ser verdade se for Vera Fischer. Perdão. O resultado só é falso se for... Se tiver a Vera Fischer. Não sei, então. Só é falso se tem a Vera Fischer. Se não tem a Vera Fischer, é verdadeiro. Então, vamos lá. Aqui, galera. Falso na frente. Bia é falso. Por quê? Se na frente for verdadeiro, não pode. Porque vai rolar a Vera Fischer. E eu já sei que esse resultado é verdade. Então, F e F. Tudo bem? Bia... F. Opa! Vera Fischer é a falsa. Falso atrás. Falso aqui, né? Não pode ser verdadeiro. Beatriz. Falso. Aí, Beraldo. Falso também. Por quê? Não pode ter a Vera Fischer. Você nunca pode ter V e F. Então, atrás deu falso. Na frente, falso. Acabou. Matou. Matei a questão. Agora é só ver onde é a resposta. Bia não vai ao bar. Verdadeiro. Bia não vai ao bar. Por quê? Bia vai ao bar é falso, né? E Beatriz briga com Bia. Beatriz briga com Bia. É falso. Então, como tem o E aqui, o resultado é falso. Tudo bem? Bia vai ao bar. Bia vai ao bar. Falso. Então, o resultado já é falso. Nem troca ideia. Beatriz não briga com Bia. Verdadeiro. Por quê? Beatriz briga com Bia. É falso. Acabamos de ver. E. Beraldo não briga com Beatriz. Verdadeiro. Opa! Qual é o meu gabarito? Letra C. Porque o gabarito é aquilo que é a verdade. Show de bola! Maravilha! Legal, né? Essa partezinha aí requer treino. Tem técnica. Eu já te passei a técnica. Agora é treino. E ver os outros casos que acontecem. Tudo bem? Simbora lá. Para a próxima. Mas com essa questão, tu já resolve assim. Pô, 70% das questões. Tá? 70% das questões vem assim. Você já resolve. A proposição. Se o voo está atrasado, então o aeroporto está fechado para decolagem. É logicamente equivalente. Porque é logicamente equivalente. Galera, toda questão que te dá o centão e pede equivalente é uma questão de equivalência lógica. Tá bom? Deixa eu até sair aqui para ficar só a tela. É uma questão de equivalência lógica. Tá legal? Sempre é, Renato. Sempre. Sempre é uma questão de equivalência lógica. E questão de equivalência lógica, no método MPP, nós ensinamos duas. Nós chamamos de equivalência 1 e 2. A equivalência 1, você nega tudo. Tá? E inverte. Não tem troca de conectivo. Ou seja, toda questão de equivalência, desde o que é equivalência, já vai preparado para fazer a equivalência 1. Então, nega tudo e inverte. Tá legal? Sempre. Porque ela é o que mais cai. Como é que eu nega tudo e inverte? Você ia negar e inverteu. Você, então, ia continuar. A parte de trás. O aeroporto está fechado para decolagem. Se o aeroporto não está fechado, tá? Dá abreviado. Então, o voo está atrasado. Ficaria o voo não está atrasado. E aí, o que você faz? Você usa a equivalência 1 e vê se tem essa resposta. E nenhuma das opções... Olha a letra D. Se o voo não está atrasado, tá errado. Porque o aeroporto não está fechado para decolagem. Então, não tem. Como não tem, o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar a equivalência 2. Entendeu? Pô, Renato. Eu tenho muita dúvida em quando eu uso a 1 ou a 2. Você começa sempre usando a 1. Se não tiver, você usa a 2. A 2 é o famoso Neymar, né? O que é o Neymar? Você nega a frente. Coloca o OU e mantém atrás, tá? Tem essa troca para o conectivo OU. Nega, mantém. Aí, deixa eu ver lá. Você dá o teu print. Eu vou apagar aqui para você entender perfeitamente como é o processo do Neymar. A primeira coisa que você faz é tirar o C, então, e botar o OU. Depois, você nega aqui e mantém atrás. Aí, fica o voo não está atrasado ou o aeroporto está fechado para decolagem. Na letra E tem isso. O voo não está atrasado ou o aeroporto está fechado para decolagem. Coloca o meu gabarito, letra E, marca o V da vitória, e você acabou de aprender quando usar qual a equivalência, quando usar a equivalência, como saber qual das duas usar. Isso é muito importante, porque isso cai muito, cai assim, absurdamente. Então, vamos lá fazer uma questão de probabilidade, que é outro assunto que... Ah, mas probabilidade não é matemática? É matemática, mas eles cobram muito isso no raciocínio lógico, tá bom? Então, vamos lá. Uma caixa contém seis bolas brancas, sublinho aí, e quatro pretas. Duas bolas serão retiradas dessa caixa, uma a uma e sem reposição. Então, a probabilidade de uma ser branca e outra ser preta é... Ó, se liga ali. Ele quer a probabilidade de uma ser branca e a outra preta. Eu vou separar aqui, ó, quantas brancas eu tenho. Opa, não foi. Vou separar aqui quantas brancas eu tenho, tá legal? Eu tenho, na real, seis brancas, correto? E quatro pretas. Então, pretas eu tenho quatro. Deixa eu apagar. Perdão. E tenho quatro pretas. Num total de dez bolas. Tudo bem? Aí, vão tirar duas, tem que ser, a probabilidade de ser uma branca e uma preta. Tudo bem? Branca e uma preta. Galera, você só tem que tomar cuidado, as brancas estão fazendo muito disso, tá? Você tem que tomar cuidado se ele definiu a ordem. Porque se ele não tiver definido a ordem, você tem que fazer uma coisinha que eu vou ensinar. Então, vamos lá. Ele definiu a ordem. Ele definiu a ordem assim, a primeira é branca e a segunda é preta. Não. Beleza. Agora, vamos lá. Vamos resolver, daqui a pouco eu falo sobre isso. Galera, para sair uma branca. O que eu quero? Uma branca. Quantas eu tenho? Seis. Num total de dez. Toda vez que apareceu o E, você multiplica. Toda vez que apareceu o E, você multiplica. Agora, saiu uma preta. Quantas pretas eu tenho? Quatro. Só que o total são nove, porque só saiu uma bola. Tudo bem? Renato, eu não entendi porque já saiu uma bola. Gente, saiu uma bola. Saiu uma bola branca. Então, o total não são mais dez. São nove. Tá legal? Só que ele não definiu a ordem. Como ele não definiu a ordem, eu tenho que multiplicar por dois. Na real, é dois fatorial. Mas, como assim, são dois diferentes, só multiplicar por dois. Não entendi porque tenho que multiplicar por dois. Porque pode ser branca e preta, ou preta e branca. Ele não definiu. Então, você multiplica por dois. Tudo bem? Foi por dois. Ok? Se bora lá, fazer, né? É simplificar essa brincadeira. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Vezes dois, quarenta e oito. Multipliquei em cima, multipliquei embaixo. Dez vezes nove, noventa. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir geral por seis. Quarenta e oito dividido por seis é oito. Noventa por seis é quinze. Então, quanto é que dá essa resposta? Oito quinzeavos? Uma oia! Beleza? Oito quinzeavos. Multiplicou por dois. Por quê? Porque não definiu a ordem. Na real, é dois fatorial, tá? Porque são dois diferentes. Se fosse três diferentes, três fatorial. Mas, se tudo tem nosso módulo de raciocínio lógico, se eu não me engano, são dez ou onze aulas só de probabilidade. Se você não aprender probabilidade ali, tu não aprende mais. Porque é passo a passo, é muita questão. Fazemos mais de setenta questões só na parte de probabilidade. Então, se bora lá fazer. Se eu não me engano, é o de raciocínio lógico ou de matemática. Acho que é o de raciocínio lógico mesmo. Salto, falha a memória. Vamos lá. A negação da proposição. Se choveu, então o voo vai atrasar. Pode ser logicamente escrita por... Galera, pra negar o C, então, qual é o macete? Fica ligado que isso cai muito, tá? Pra negar o C, então, qual é o macete? É o mané. O que é mané? Mantém, tá? E nega. Você vai manter a da frente e vai negar a de trás. Então, quando eu digo, se choveu, então o voo vai atrasar. Tiro o C, então, coloco o E de cara. E boto o mané, que é mantém e nega. Como é que fica? Choveu. Mantém é manter. Choveu. E nega. O voo não vai atrasar. Atrasar. Pronto. Choveu e o voo não vai atrasar. Qual é a letra correta? Choveu e o voo não vai atrasar. Letra B de bola. Muito bom. Palmas. Muito bom. Acertamos aí sem errar nenhuma. Isso daí é pra gabaritar mesmo, gente. Então, vamos lá. Ah! Tava tão gostosinho. E chegamos ao fim. Gente, deixa eu aparecer aqui novamente. Se você chegou até aqui, parabéns pra você. Parabéns também pra quem assistiu só o início, de repente alguma coisa pra fazer. Ou não gostou até, não tem problema. O importante é você que chegou até aqui. Se você chegou até aqui, você tá muito compromissado com a transformação na sua vida. E aprender raciocínio lógico. E o método MPP tá aqui pra isso, como você viu o caso da Luciana. O primeiro passo é você estar inscrito aqui no nosso canal pra aprender raciocínio lógico. O segundo passo é estudar pelo nosso módulo completo de raciocínio lógico. Tá? Tá sensacional esse curso. Eu tenho um convite pra você. Tá? Você quer evoluir mesmo? Passar pro próximo nível? Acabar com essa coisa de... Ah, não vou fazer porque tem raciocínio lógico. Porque isso não dá mais. Praticamente todos os concursos têm. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em algum lugar. Em algum lugar aqui tem um link do nosso curso. Você vai clicar e vai lá. Eu tô te convidando pra assistir uma aula do nosso curso. Tem uma aula lá do nosso curso. E além de assistir uma aula do nosso curso, você tem que ver os casos de sucesso de pessoas que tinham muito problema e conseguiram depois do método. E os bônus que nós preparamos pra você. Tá? Então faz isso. Você quer evoluir junto com a gente? Conhecer o método MPP na íntegra? Aqui, o que eu te ensinei, você não vai esquecer. E vai errar pouquíssimas questões. Mas agora, pra gabaritar, é uma coisa muito mais profunda. E esse profundo tá aí. Módulo completo de raciocínio lógico. Vai mudar. O curso que vai mudar a história da tua vida. Assim como mudou a da Luciana, como ela falou lá. Mudou a vida dela de concurseira. Show de bola? Tá? Então clica aí. Assiste a aula. Pega esse convite. E simbora. Tá? E pra finalizar, tudo o que você precisa... Ó, Peter Pan. É de fé e confiança. Você tem fé e confiança? Eu tenho. Fé. Muita fé. Confiança. Depois disso, é trabalho e estudo, cara. Trabalho e estudo, trabalho e estudo, trabalho e estudo, trabalho e estudo. As coisas acontecem. E acontecem mesmo. De verdade. Tá bom? Galera, muito obrigado a todos aí. Tá? Foi um prazer tê-los aqui mais um domingo. E até o próximo. Eu tô te esperando também. Pra gente transformar a história da sua vida. Lá no nosso curso. Um beijo. Até a próxima. Tchau.